Fala família, tudo bom? Vou lançar aqui um vídeo pra vocês de especulação, especulativo Pra você que não gosta aí de vídeo especulativo, não é clickbait, tá? Já aviso logo aqui no início, não tem lançamento nenhum de CG190, ok galera? Isso aqui é um vídeo de comentário, especulação Tem gente que não entende, não sabe o que é isso Então aqui eu vou comentar uma provável CG190 Se você não gostar dessa ideia, fecha o vídeo e deixa pra próxima, tá bom? E aí se você gosta do meu conteúdo, quer saber mais E das minhas análises de mercado, análise de prováveis motos, review Se você gosta desse conteúdo aqui, se inscreve Se você não gosta, deixa o dislike, mas continue me assistindo Que o que importa é isso aí Ficar chateadinho e me assistir Se você gosta do meu conteúdo, assiste sempre Já deixa logo esse sininho maldito aí ativado É importante pra que o robô, não só pra você receber as notificações Mas pro robô ele entender que você gosta do meu conteúdo Tá? Isso é muito importante pro robô Se você puder, deixa aí um pix, deixa dezão Tá aí em cima a chave, falecom, arroba ChicoSapulveda.com.br é a chave do meu pix E por último, eu quero pedir que vocês me sigam lá no Instagram Lá no Instagram tem as promoções dos meus patrocinadores Tem de tudo, tá gente? Tem de boutique, que é KM Motoshop Com capacete, luva, jaqueta, tudo Tem moto, tem seguro, tem tudo Então me sigam lá E toma de chuva na Noruega Baiana do São Salvador Temperatura 23 graus nessa josta dessa cidade que eu amo tanto Sensação térmica de 17 graus congelantes Hoje a neve não caiu Que bom Mas agora temos aí uma noite gélida De chuva Vocês vão acompanhar aqui de chiquinha Na chuva Olha que coisa legal Vou tentar até limpar a viseirinha aqui A lente, na realidade E vamos nessa Eu tava matutando com os meus botões Queimando fosfato E eu fiz o vídeo De uma provável CB350 Aí seguindo a tendência E aí eu tô Eu tô aqui simplesmente especulando, tá? Uma provável CB350 No caso de Um lançamento aí até 2025 De uma XRE350 Que é o que eu imagino, tá? Esse próximo motor da Honda Vai ser um motor 350 Monocilíndrico Um motor que vem aí com Uma cavalaria aí de até Acredito 35, 37 cavalos Um torque legal Então eu especulei isso Vou até deixar o card aí do vídeo Pra vocês quiserem assistir Comentar Imaginar junto comigo Isso faz parte, tá gente? A gente que trabalha com moto Que faz crítica de moto Faz parte também especular Algumas motos que possam vir aí Futuro No futuro E eu sei que vocês Muitos de vocês falam Poxa, podia existir aí Uma CG190 Então, poxa Por que não? Eu vou fazer um vídeo desse Comentando Especulando A vinda aí De uma CG190 Será que é positivo? Será que não é? Então eu vou Vou comentar isso aqui com vocês Vamos pensar juntos E eu quero que vocês comentem aqui Deixa aí nos comentários O que vocês acham Dessa provável CG190 Aqui no mercado Se vale a pena Se vai ficar muito caro Eu gosto muito aqui Dos inscritos Vocês são muito soda Eu tenho muito orgulho De vocês Porque muitos Tem muito donzelo aqui, tá? Tem muito donzelo Mesmo sendo inscrito Tem uns caras meio donzelão Assim Que fica Ah, mas Não vai competir Com a 190 A 160 Pô, bicho Se entrar a 190 Sai a 160, né, Zé? Tem uns caras meio donzelão Assim Mas Muitos de vocês A maioria Entendem A questão do mercado A questão mercadológica Que eu sempre Questões mercadológicas Que eu sempre coloco aqui Nos vídeos E eu quero exatamente isso É provocá-los Fazer com que vocês Queimem fosfato, né? Pensem Raciocinem E aí vamos lá É isso que a gente vai fazer hoje Vamos exercitar Nós sabemos Que o motor 160 da Honda É um motor Muito 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 Ruim Como assim, Tio Chico? Como assim, Tio Chico? Tio Chico? Tio Chico? É o motor É a moto mais vendida do Brasil Oh, pequeno gafanhoto Calma, calma Eu sei disso Ah, Tio Chico Como assim é ruim? É péssimo Pequeno gafanhoto Eu explico Eu já falei num vídeo Que eu vou colocar no card E é o seguinte Não é que o motor 160 da Honda Seja um motor Péssimo Eu falo isso pra irritar Os proprietários E os fãs bobões Ah, Tio Chico Que entendi É isso, pequeno gafanhoto Eu sou debochado Então eu gosto de provocar Deixar as pessoas nervosinhas Mas eu gosto do motor Quanto ao torque Quanto à cavalaria Principalmente o consumo de combustível Que é, na realidade Quem trabalha com o CG 160 Precisa de economia De torque De cavalaria Pra poder fazer o corre Mas 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 É, pequeno gafanhoto Sempre tem o mais, né Mas Esse motor não é durável E aí pro pião brasileiro Que precisa dar o cacete diário Trabalhando uma 160 dessa Tem que botar muito óleo Dentro dessa moto Trocando aí a cada milão Cada mil quilômetros Tem que trocar o óleo Pequeno gafanhoto E aí ficar caro, né O custo de manutenção Vai pras alturas A moto pode ter peças fáceis Peças baratas Pode ter boa cavalaria Bom torque Boa economia Mas Não tem durabilidade E é caro, hein Custa 15 barão Né 16 mil e 17 mil no Maranhão Beijo pro pessoal do Maranhão Que tem as motos mais caras do universo Tá Uma pena Porque o povo do Maranhense Não merece isso As motos mais caras do Brasil Estão lá no Maranhão É assim Uma loucura Os gestores maranhenses Estão muito fora da realidade E não ajudam a população Com os impostos aí absurdos Mas vamos lá Esse motor 160 É um motor de plástico Não aguenta muita coisa Não passa dos 60 mil E quem consegue passar De 60 mil Nesse motor de plástico É porque fez muito carinho Não deixou a moto tomar sereno Né Cobriu a moto Todas as noites E trocou óleo a cada milão E isso galera Gera muito custo Então esse motor 160 Ele não é legal Não é bom Não é bom Mas como assim Tio Chico? Só pela durabilidade Claro Pequeno Gafanhoto É óbvio Durabilidade é tudo Não adianta você ter um motor Não adianta você ter um motor 80% bom E você ter aí 20% aí Sem durabilidade Você vai perder muita coisa Você vai ter que trocar a moto A cada dois anos A cada ano e meio No máximo três anos E isso é custo É muita grana Pequeno Gafanhoto Pequeno Gafanhoto E muitos proprietários e fã bobões Da CG 160 Ou da Braille 160 Não compreendem isso E acham que o Tio Chico É um detrator Sem argumentos E não é verdade A Honda infelizmente Ela quer girar as peças Ela quer vender mais peças E aí ela transforma o motor Que era bom Que era o motor 150 Num motor não durável Que tem obsolescência programada Tio Chico Tio Chico O que é obsolescência programada? Ó, eu explico Pequeno Gafanhoto Obsolescência programada Rapaz vai ter gente Muito irritada com esse vídeo Obsolescência programada É o tempo de vida Útil de um produto Ó, não tá me vendo não Fih, eu tô aqui Por isso que eu não gosto De pilotar à noite Porque na A noite é sob chuva, né? Porque os cara não vê mesmo Os cara não olha pra retrovisor Não faz nada Então, pequeno Gafanhoto Obsolescência programada É o tempo de vida útil De um produto Peça Qualquer coisa Então tem um tempo De vida útil Ele pode Começar a fadigar Quebrar Enfim Todo produto Tem um tempo De vida útil Ou a obsolescência programada Né? Seja por Fadiga Seja por Não ter mais Capacidade Técnica de operar Né? É exemplo De um celular Muito antigo Que o sistema operacional Ele não opera Porque já tá muito Defasado Né? Ou lento demais Mais ou menos Esse exemplo No caso de motocicletas Elas quebram Né? Ou carros E é isso que a Honda fez Quando lançou Esse motor 160 de plástico Tirou um motor 150 Muito bom Né? Um motor realmente bom E colocou um motor de plástico Aí que vai render Mais grana E mais venda de peças Né? E serviços Né? E a moto Continua cara Tá, mas E a CG 190 O que que tem a ver Isso, tio Chico? O que que isso Melhoraria na vida Do Afegão médio Ou afegão brasileiro? Aham Esse motor Ele é E eu até Quero fazer aqui Uma observação Em minha culpa Que eu tinha um preconceito Com esse motor Eu não achava ele um motor bom Eu achava que ele era um motor Que ele era Aplicado Por exemplo Uma XRE 190 Ele era caro Mas era um motor É Que até bebia muito E eu Graças A um querido inscrito Lá O estagiário de moto E ele fez lá um vídeo Eu não sei nem se o nick dele ainda É esse Estagiário de moto Mas Eu vou colocar aí o card Ele fez um vídeo excepcional Da XRE 190 Um dos melhores vídeos aqui do canal Foi no desafio do inscrito E ele deu aula Mostrando aí Por que que essa moto é incrível Por que que essa moto tem um custo-benefício maravilhoso E por que que agora Eu mudei o meu pensamento Em relação à XRE 190 E é esse motor 190 da Honda Que é Espetacular É um motor E eu não vou falar de especificações técnicas Tá? Mas eu quero dizer que é um motor Que entrega um bom torque Uma boa cavalaria E além de tudo isso Entrega um bom Não Ótimo consumo de combustível Para a cavalaria E para o torque E durabilidade Sim O motor 190 é durável Aí tem uma galera que diz assim Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico Como assim Tenham informações privilegiadas Mas o que eu posso dizer é Mecânicos afirmam Motor 190 Ele é mais durável do que o 160 E vários mecânicos Por favor, queridos mecânicos do Brasil Deixem aí os comentários Vocês sustentam suas famílias com o motor 160? Eu tenho certeza Vocês vão ficar muito chateados Se esse motor sair de linha Eu tenho certeza Muitos mecânicos Cuidam das suas famílias Pagam faculdade dos seus filhos Com o motor 160 Esse motor saindo de linha Vai ter muito mecânico chateado Vai ter muito mecânico Tem mecânico que bota aqui Tio Chico, para Para de falar mal do 160 Para de falar mal, Tio Chico É bom pra gente Mecânico Um beijo a todos os mecânicos do Brasil E claro que eles falam isso na brincadeira Mecânicos do Brasil Meu respeito a vocês Vocês sabem que mecânico É como o médico da família A gente tem que ter E a gente precisa Todo mundo que tem moto Tem que ter um mecânico De confiança Como o médico da família Pois é, gente O motor 190 É um motor espetacular É um motor Esse mesmo motor Embarcado na XRE 190 E eu aposto Aposto, aposto Que se a Honda do Brasil Mudasse O motor da CG 160 Para esse motor 190 Cobraria 20 mil reais E ia ter gente que pagava Sorrindo Sorrindo Sabe? Com um sorriso na cara Por quê? Vai ter mais torque Mais cavalaria E vai fazer até 40 km por litro Fácil, galera Porque esse motor faz Esse motor faz 40 km por litro Dependendo da tocada Qual é o porém disso tudo? E aí eu bato Eu bato palmas Para os meus inscritos Que eles dizem exatamente isso Tio Chico Se rolar uma mudança Uma mudança dessa Preço em média Preço em média Seria 22 20 a 23 mil reais Em uma CG E aí suas variáveis Suas variantes E aí A CG Com freio a disco Com não sei o que Com roda de liga leve Blá, 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 blá Então ficaria caro Ficaria muito caro E inacessível até para alguns Mas Infelizmente a política de preços da Honda É absurda Mas o que eu estou colocando em questão aqui Não é o preço O provável preço Mas sim Vocês Mototaxistas Motoboys Motofretistas Teriam uma moto muito mais confiável Uma moto econômica Tão econômica quanto a 160 E uma moto até Até, galera Que daria para fazer aí Pequenas viagens, tá Sim Pequenas viagens A CG Uma provável CG 790 Seria uma moto aí Que daria para fazer viagem legal E dando para fazer ultrapassagens seguras Tá Em alguns momentos, claro Tá Então Eu acho que Pode ser aí Que até 2025 Pode ser, tá galera Pode ser que a Honda decida aí Fazer essa mudança Seria uma mudança E tanto De um motor 160 Para um motor 190 Que já é vendido aqui no Brasil Já é É Já embarca aí A XRE 190 E eu não vejo Por que não embarcar Aí numa CG 190, né Fazendo aí Um upgrade aí E seria aí Uma grande chulapada Em cima das concorrentes A Honda Teria uma vantagem Aí em cima das concorrentes Com um motor aí Que não é de plástico É um motor bom Um motor com a cilindrada Porque brasileiro gosta de cilindrada Pra dar pão em Hornetão Né não Mas é isso galera Deixa aí o comentário de vocês Vamos agora ao debate Quero saber se vocês pensam Se tio Chico tá doidão Doidão Ou se tio Chico tá Tá sendo um visionário Eu sei que muitos de vocês Vão colocar Tio Chico Vai aumentar o preço Dessa bagaça Tio Chico Eu sei galera Eu sei É inevitável Não tem almoço grátis Galera Mas olha Olha as vantagens Que você Que busca aí Uma CG confiável Com um motor legal Não ia ser legal? Pô Ia ser massa Tá E aí Eu queria saber de vocês Como é que seria o design Dessa moto Vamos imaginar Que eu penso Poxa Tudo bem A Honda tem aí A receita de bolo Da CG Que é uma Uma moto A mais confortável Do mercado Uma moto que o trabalhador Fica horas em cima Sem reclamar Entre aspas Dentro do possível Mas é uma moto Ainda assim É uma moto muito confiável E confortável Confiável que eu digo Em relação ao conforto E a tudo que eu falei De cavalaria Torque Como é que seria Essa CG 190 Tá Vamos pensar junto Eu quero refletir aqui Com vocês Uma reflexão Deixa aí nos comentários Eu quero ouvi-los Ouvi-los não Lê-los Deixa aí nos comentários Eu quero saber O que vocês pensam Tá bom Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Na Noruega Baiana Do São Salvador Chuva Um beijo pra vocês Essa aqui é a Chiquinha Tá Pra quem não sabe Esta é uma Iron 1200 Harley Davidson A Chiquinha Beijo pra vocês Valeu Ah Não esquece de dar o joinha Se inscreve no canal E manda um pix Manda dezão Olha Punto a taco Aí ó Bora ouvir o motosão Tá bom E aí Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.